Semana passada, o Damião chegou em Renascer. O Matador, interpretado nesse remake pelo Xamã, chegou cheio de mistério e também com alguns talentos muito específicos. Vocês viram quando ele subiu na árvore e começou a cortar os galhos lá de cima? Então, o João Pedro viu. E rapidinho se interessou em contratar esse forasteiro malvadão. Eu acho que eu posso ser de muita serventia. O João Pedro, assim como o pai dele, o José Inocêncio, ele desde o começo tem se mostrado um grande defensor da floresta e do plantio agroecológico de cacau. Mas, mesmo assim, ele ficou encantado com a desenvoltura do Damião com a motosserra. Eu derrubei e foi muita mata por esse mundão de meu Deus. Eu me orgulho muito de ter feito isso, mas... Fazer muito bem. A princípio, isso pode soar como uma contradição. Até porque, quando a gente pensa em motosserra, a gente logo associa a derrubada de árvore, a desmatamento, essas coisas. Mas, na verdade, a motosserra é só um instrumento. A maneira como a gente usa é que define se ela vai ser um vetor de destruição ou uma ferramenta, muito útil, inclusive, para o manejo de toda a biomassa de um plantio agroflorestal. Mas, vamos lá. Um alerta tem que ser feito logo de cara. Podar não é derrubar. Eu sou a Dayana Andrade e, junto com o Felipe Pazzini, nós estamos como consultores do remake de Renascer. E, aqui, a gente conta um pouco sobre toda a pesquisa que rola antes e por trás das cenas. Diz ele que já derrubou muitas árvores nessa vida. Mais um sinal que ele caiu no lugar errado. Aqui nessa fazenda, nós nunca cortamos um pé de árvore que não fosse dentro do manejo. Eu sei, parrinho. Eu sei. É que a gente vai precisar fazer as podas. Uma roça de cacau bem cuidada é uma roça bem podada. O cacaueiro, ele precisa de muita poda técnica para crescer saudável e para produzir bem. Mas não é só ele. Tanto ele quanto as árvores que fazem sombra ao cacau, elas também precisam de poda. Essas árvores mais altas, elas não podem ficar sem manejo. Porque, senão, elas vão envelhecendo e elas acabam atrasando o desenvolvimento de todo o plantio que está em volta. Por isso, fazer a poda em altura é uma habilidade muito valorizada no manejo de uma agrofloresta. Tu sabe fazer isso em serviço? Eu não sei. Eu não sei de limpar. Mata nessa minha vida aí, tá? Fazendeiro entrar comigo, com gado, só. Eu estou falando em subir em árvore que faz a sombra para o riba do cacau para a gente fazer as podas. Sem derrubar. Você sabe fazer isso? Posso te mostrar que sem fazer. Isso! Meu forte seco! Ô, Damião! Damião, calcule a queda. Calcule a queda, meu velho. Com o gado, o gado cai para o riba do cacau. Isso, vá! Olha só esse mesmo, patrão! Gente, não é que essa desgraça sai de fazer. Só que o Zão Pedro, ele ainda exigiu mais. Porque o trabalho de poda, ele tem que ser feito de um modo muito consciente mesmo. Aconteceu o gosto, patrão? É. Ligeiro você foi, né? Mas você entendeu o que você fez? Vai, patrão. E tem mais uma coisa. A poda não termina no corte. Esse é só o começo do manejo da biomassa. Mas para entender isso, é preciso antes reconhecer o valor daquele material. Esse galho, ele não vai tacar fogo aonde? Não, a gente não queima, não. A gente deixa tudo aí. Oxe, vai ficar entoiando tudo? Entoiando o que, Damião? Isso aí é ouro. Todo o resultado da poda tem que retornar para o solo. O que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Vai cortar os galhos. Ó, tá vendo? E aí os galhos a gente vai distribuir e pôr de volta do cacau. O que eu pensei que fosse beber ali para chamar galho foi de ouro. É. E conforme aqueles galhos e aquelas folhas vão se decompondo, por causa da ação dos fungos e das bactérias benéficas que tem lá no solo, aquilo tudo ainda vai virando um adubo. Que não é um burrinho, mas é da melhor qualidade. É que isso daí vai servir de alimento para o cacau. É o único adubo que o pai ainda deixa usar nessas terras, né? Até porque não existe outro melhor. Sim, senhor. Tá certo. Vai lá, vai. Deixa eu pegar meu facão. Isso. No passado, as circunstâncias da vida levaram o Damião a derrubar e a queimar a floresta. Ele foi pago para fazer isso. Agora, toda a experiência que ele acumulou da vivência com a mata, ele pôde agora ressignificar para um outro propósito. E tudo isso por causa do trabalho com a agrofloresta. Há uns 15 anos atrás, eu e Felipe a gente conheceu um ex-madeireiro. Ele sabia muito sobre planta. Fazer uma caminhada com ele pela floresta era sempre uma aula de botânica. O nome dele era Milton Machado. Quando ele teve a chance de ter um pedacinho de terra em um assentamento lá na região de Casimiro de Abreu, no interior do Rio, ele colocou todo o conhecimento que ele tinha daquelas matas, só que agora a serviço do reflorestamento e da produção agroecológica. A lembrança do Milton, com certeza, teve presente nas discussões sobre essas cenas. E aqui fica a nossa homenagem a esse grande conhecedor e promotor da vida que a gente teve a honra de conhecer. Já o Damião? Esse aí eu não sei não, não bota a mão no fogo por ele. Mas a gente vai ter que ver os próximos capítulos para ver onde essa história vai dar. Aliás, outros personagens interessantíssimos também chegaram semana passada. Tião e Egídio. Diz aí, o que vocês acharam dessa conversa sobre parceria que esses dois já tiveram? Ela é no mínimo suspeita, não é não? Ótimo, é só isso mesmo que eu... que eu espero de você, que você dê prova de seu valor. Na língua, é... Na língua. Deu? Um trato de meia. Meia. Meia que é um... Um pedaço. Um pedaço pra tu, Tião. Tchau.